. 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 Dei pra essa moça aqui, pra ficar mais bonitinha do vídeo. É a barra, né? É a filha? É essa aqui. Valeu, meu filho, obrigado.